A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assinou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com a Associação Industrial e Comercial do Café e várias empresas comercializadoras de café em cápsula para consumo doméstico. O protocolo serve para a implementação no território de um projeto de recolha e reciclagem de cápsulas de café usadas. O vereador do Ambiente, Hélder Pereira, explicou o projeto que é mais um passo dado pelo município no plano de gestão dos resíduos. Esta será assim mais uma ação de sensibilização à educação para comportamentos ambientalmente responsáveis. Tem havido um crescimento exponencial do consumo de café em cápsula. Estima-se, de resto, que em Portugal cada cidadão consome cerca de 700 cápsulas por ano, o que estamos a falar de um número muito grande. E, portanto, sabemos também que os materiais que compõem estas cápsulas, o plástico, o alumínio e a borra de café, essencialmente, têm um potencial de reciclagem muito grande. E, portanto, é aquilo que queremos fazer. Queremos desviar os resíduos do aterro e, portanto, temos que criar condições para que eles sejam reciclados. E é aqui que aparece este protocolo, a qual desde já agradeço à Associação Industrial Comercial de Café e a todas as marcas de café por nos permitirem fazer-nos este trabalho junto dos nossos cidadãos e fazer o território formalicão um território verdadeiramente circular, que é isso que pretendemos e que, tenho certeza, será mais um sucesso a par de outros que temos desenvolvido. A secretária-geral da Associação Comercial e Industrial do Café, Cláudia Pimentel, falou da importância de reciclar e da nova vida que as cápsulas de café vão ter. É um fluxo de resíduos que tem sempre muito sucesso, porque é um fluxo de resíduos fácil das pessoas aderirem, porque a própria máquina permite a junção de todas as cápsulas usadas e, portanto, é fácil ao consumidor transferir as cápsulas do depósito da máquina para o capsulão ou para o ecocentro móvel, onde vai ser feita essa recolha de cápsulas. As cápsulas de café vão ser depois transportadas daqui de Famalicão para um reciclador, reciclador esse que irá transformar o alumínio em novos objetos do cotidiano, como bicicletas, canetas e outros materiais de alumínio. A borra do café será utilizada para composto orgânico e, eventualmente, num futuro, quem sabe, se consiga transformar em peletes de aquecimento. Isso já acontece em alguns países, embora não seja ainda uma coisa muito eficaz do ponto de vista energético, porque implica tirar muita umidade da borra do café, mas é um processo que está a ser melhorado. E o plástico é usado para fazer granulado e depois fazer novos produtos de plástico, normalmente no mobiliário urbano, aquelas passadeiras nas praias, os bancos de jardim, que parecem madeira, mas são plástico reciclado. Portanto, todos estes materiais podem entrar novamente na economia e o que pretendemos, de facto, é fomentar a economia circular e ter o cuidado de dar aos consumidores a possibilidade de beberem café sem culpa. O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, congratulou-se com este protocolo, acrescentando que esta é mais uma medida para um Conselho Ambientalmente Sustentável. A nossa reinterpretação do lixo é matéria-prima. Ou seja, nós temos uma interpretação, um sentimento de evolução que é deixar de dizermos que nós produzimos lixo, mas que nós produzimos matéria-prima. E, portanto, a matéria-prima tem que ser aproveitada. Aproveitada a bem, obviamente, da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade do nosso planeta. Porque, se assim o interpretarmos e o fizermos e o concretizarmos, obviamente que o planeta vai acontecer, porque são recursos que vão deixar de ser retirados ao planeta por forma a que permaneçam nele. E, por outro lado, a energia que a gasta também nessa retirada desses mesmos recursos, como é sabido, que produzem emissões de oxicarbono. E é exatamente no ponto em que estamos, em que temos que, de uma vez por todas, fazer tudo o que está ao nosso alcance, que é muito, por forma a que as reduções das emissões de oxicarbono sejam uma realidade, como é sabido e ainda estamos a ouvir agora, no âmbito da COP28, os vários pontos de não retorno que estamos a atingir no âmbito da nossa Casa Grande, como eu lhe chamo muito, que é o planeta Terra. Ao todo, serão colocados 20 capsulões no Conselho, com a possibilidade de aumentar o número a qualquer momento.